Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe vocês, sua família, seus entes queridos, todos aqueles que estão no seu coração. Abençoe a todos, também os que nós não conhecemos, mas que estão sofrendo e angustiados. E voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, ao Paizinho do Céu. E pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança, dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige e enviai do céu. Ó Espírito Santo, um raio da vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com o seu olhar de ternura, de bondade, de misericórdia. E nós vamos à Mãe, à Mãe de Jesus, hoje, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Celebramos esta festa e pedimos à Mãe, pura e santa, sem pecado original, que ela interceda por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Mãe querida, mãe de Deus, rogai, rogai por nós, mãe da misericórdia, Nossa Senhora, Imaculada Conceição, rogai por nós. Com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu, todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Nossa Senhora, Imaculada Conceição, rogai, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. O pecado é fechar-se a Deus. O pecado é fechar-se aos irmãos e irmãs. Maria Santíssima, quando o anjo lhe aparece, coração aberto para Deus, eis a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra, coração aberto para Deus, totalmente. E quando o anjo diz que Isabel esperava uma criança, ela na sua velhice, prontamente, ela parte para assistir, para servir sua prima Isabel. Sem pecado. A Imaculada Conceição. rogai, rogai por nós, para que possamos sempre mais vencer o pecado, sempre mais abrir o nosso coração para Deus, para os irmãos, possamos viver a comunhão com Deus. e nós, com São Francisco de Assis, diante da cruz de São Damião, São Francisco dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integral, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração dizendo, e nós com ele, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. E pedimos, Senhor Jesus, a vossa benção sobre nós, sobre nossa família, todos os entes queridos que temos no nosso coração, todos aqueles que estão aflitos e angustiados, e abençoai os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, permanecei conosco, Senhor, e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa, resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe. Nossa Senhora Imaculada Conceição interceda por nós, por você. Paz e bem. Amém.